Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Hoje, continuando aqui com os episódios, trazendo os destaques dos resultados das empresas. Vale lembrar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em um momento de temporada de balanço e por isso que eu vou trazendo as atualizações e os destaques das maiores empresas, mais relevantes, vamos colocar dessa forma, e que vocês, obviamente, pedem nos comentários. Então, pô, deixa aqui o seu comentário, nem que seja um oi, um tchau. E, óbvio, se você quiser que eu traga alguma empresa específica, comenta aí o nome dela ou o ticker na Bolsa de Valores, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, o título já deu spoiler, hoje vamos falar aqui de Brasil Agro, resultado que saiu muito recente, no dia de ontem, da data que eu estou gravando esse vídeo, vocês estão vendo um pouquinho depois, mas fique tranquilo, ainda está super novo. Para você que investe, é bom que você acompanhe sempre, pelo menos quatro vezes ao ano, as empresas do seu portfólio. Não adianta nada você sair investindo às cegas, vai que depois você investe numa empresa mico. E eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem várias empresas micos. Bom, você pode deixar aqui também o seu like, tá? E ativar o sininho para você não perder nada. O programa sai segunda, segunda não, sexta, sábado e domingo, são três vezes por semana. Você pode me seguir também nas minhas redes sociais, Bruno Rosolini é o meu nome, aqui no YouTube, no meu próprio canal, ou lá no Insta para você trocar uma ideia, certo? Bom, aqui na tela, então, temos o logo da Brasil Agro. Vai lembrar, Brasil Agro tem a ver com agronegócio, obviamente, senão não estaria escrito Agro ali, certo? Bom, resultados do quarto TRI de 22, os destaques, você tem um relatório completo para você acompanhar e ver exatamente, linha por linha, o que está acontecendo. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado, ou é só você também entrar lá na plataforma Genial Analisa, analisa.genialvestimentos.com.br. Atenção, primeiro, o resultado do quarto TRI de 22 é o resultado do ano fiscal do segundo trimestre de 2023 da Brasil Agro. A Brasil Agro, por questão estratégica, não vou nem dizer estratégica, mas por um consenso ali, ela trabalha divulgando os seus resultados no ano fiscal. Então, só para, se às vezes você ver, segundo TRI de 2023, é porque a gente está falando do ano fiscal da Brasil Agro aqui, certo? Que é equivalente ao quarto TRI de 22. A receita líquida operacional, veio uma queda de 68% ano contra ano e uma queda de 38% TRI a TRI, ou seja, olhando para o último resultado, atingindo 184,8 milhões. Qual que foi o principal fato que levou a essa queda? A operação de cana-de-açúcar. Isso aqui deixou bastante a desejar. Eu vou mostrar para vocês um gráfico para você conseguir visualizar um pouco disso, mas saiba que esse resultado que veio agora não é um resultado positivo. Vou te dar até um spoiler do que os analistas acham. Resultado, de fato, foi ruim. Cana-de-açúcar prejudicou bastante o resultado da companhia, mas não quer dizer que seja uma má empresa. Fica até o final do vídeo para você entender qual que é a recomendação e entender também qual que é a visão dos analistas para o futuro. O EBITDA ajustado, eu gosto de falar bastante do EBITDA, é basicamente aquela próxima, aquela aproximação da geração de caixa da companhia. Não é exatamente a geração de caixa, mas a gente pode usar como, eu já falei, uma próxima, quase que uma aproximação. Também teve uma queda de 95% ano contra ano e 84% TRI a TRI, atingindo só 17,1 milhões nesse TRI que acabou de ser reportado. As margens, consequentemente, também se contraíram, ou seja, ficaram mais pressionadas. Com queda de 55 pontos percentuais ano contra ano, vindo 9,3% à margem EBITDA. Ou seja, de fato, mostra aqui que a empresa sofreu bastante nesse ano fiscal, bastante nesse resultado, nesse TRI fiscal e bastante também nesse resultado. E aí fica aquela pergunta. Primeiro, mostrando aqui a questão da cana-de-açúcar, depois eu vou entrar no spoiler dos analistas, acabei falando bastante, mas enfim. Só entenda aqui um pouco desse histórico, de como que se comportou a cana-de-açúcar ao longo do tempo. Vai lembrar que isso aqui é bastante robusto e bastante importante para o resultado consolidado da Brasil Agro. Então você via no segundo T de 20, isso crescendo para o segundo T de 21, crescendo mais ainda no segundo T de 22, e aí você vê o segundo T, segundo T de 23, pô, caindo para caramba. E de fato, isso foi o que mais pesou no resultado. E aí você pode se perguntar, Bruno, então quer dizer que a tendência é isso só cair? A tendência é piorar? E agora eu entro para a visão dos analistas. Não, a tendência não é piorar. Pelo contrário, é uma questão muito também de momento. Por que o desempenho da cana-de-açúcar foi bastante afetado? Primeiro, você teve uma queda do preço ATR, que é o preço ATR? É o açúcar total recuperável, devido a uma política de imposto sobre os combustíveis. Então isso afeta, obviamente, o resultado. Você teve uma queima de uma área na fazenda do Maranhão? Não é sempre que a gente vai ter uma queima na área do Maranhão, pelo amor de Deus, se queimar, isso aqui todos os dias acabou a fazenda. Isso aqui é um negócio de momento, não é algo recorrente. E a gente também teve a diminuição da área plantada. E aí o que os analistas falam? Eles entendem que, primeiro, o preço ATR vai normalizar, ou seja, vai voltar a subir, e a queima na área ali na fazenda do Maranhão é um negócio de momento. Isso não vai sempre acontecer. Então, dados esses sintomas, esses fatos que aconteceram nesse momento, o resultado foi bastante prejudicado. E aí o que eles percebem? Pô, é um momento pior, de fato, as ações podem até sofrer, mas é mais uma oportunidade do que uma questão de atenção, de você falar, opa, não vou mais investir nessa empresa. Não é à toa, eu já volto aqui, vou dar um spoiler, não é à toa que a gente tem a recomendação de comprar preço-alvo de R$ 40,00. É isso que o Antônio, nosso analista, acha. Certo? Dando spoiler, agora voltando. A gente teve um resultado fraco, né, no quarto TRI de 22, como eu falei, os impactos negativos devem passar e a gente tem o otimismo para 2023. Alguns pontos, né, do porquê que eles acham que isso continua sendo bom para comprar, como eu mostrei para vocês. Primeiro, você tem as commodities em padrões históricos, você tem um câmbio ainda favorável, você tem uma reabertura, coloquei a abertura, mas pode ter chamado também de reabertura da China, você tem uma queda nos preços dos insumos agrícolas e você tem um mercado imobiliário rural também aquecido. Esses pontos, somados, obviamente, também, às perspectivas do próprio analista, que ele já conversou com a empresa, já fez o modelo, ele chega naquela recomendação que eu falei para vocês de comprar com preço alvo de R$ 40,00. Então, se você tem Brasil Agro, fique tranquilo, não se desfaça da posição. Se você não tem, nesse momento, talvez seja um bom momento para você comprar, de acordo com o Antônio, o nosso analista aqui. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, não se esqueça de deixar seu gostei, comenta aqui embaixo qual empresa você quer no próximo episódio e comenta, se você puder, se você tem Brasil Agro, se você gosta, ou comenta as empresas que você tem, se você acha que é um bom setor, se acha que é um mau setor, ou se você quiser fazer a listinha aí das empresas que você tem na sua carteira, fico muito feliz e curioso de ver. Certo? Bom, eu espero, então, que vocês tenham gostado. Lembrando, qualquer dúvida, eu sempre estou aqui à disposição. Passe na plataforma Agenial Analisa, veja os relatórios, leia com mais informação, leia mais um detalhe o que está acontecendo e aí depois, óbvio, tome a decisão de investimento. Tamo junto, valeu, falou. Fui. Tchau.